Tocando, cantando, todas as formas Olha lá, do Padre Cezinho, né? Vamos lá Vamos lá, meninos Olha o swing Todos os dias quando me levanto Me faço comunicação Me sento quieto no meu canto E rezo um salvo e canto uma canção Todos os dias rezo por mim mesmo Pecados tenho até demais Às vezes rezo pelo mundo Que faz tempo que perdeu a paz Às vezes rezo por algum irmão Ou canto, canto de louvor Às vezes rezo pra pedir perdão Quero ser um comunicador Quero ser um comunicador Vamos caminhar? Ok, comunicadores Vocês sabiam que Jesus rima com luz Mas também rima com cruz É, a luta é difícil, mas não podemos desistir dela Todos os dias quando me levanto Converso com o meu violão Me sento quieto no meu canto E afino as cordas no meu coração Eu sei que o mundo está no rumo errado Cantar não faz revolução Pra não ficar desesperado Eu me renovo pela oração Eu rezo é que as coisas mudem mais Sem ódio, sangue ou pressão Mas quero que a revolução da paz Seja feita no meu coração É Seja feita no meu coração E pra acabar Seja feita no meu coração Uh 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 Uh